Acho que está para o Youtube, deixa eu ver. Já está chegando. Já estás tomando banho? É um acidente. Amor, deixa-me se está todo... Deixa eu ver se tenho que ver o microfone capturado e o caralho. Tá, tá fixe. Tá fixe? Imenjouto! Diga-me só onde vem também o Cheira. Cheirinho é moleque. Não é moleque. Vira-viro-viro-viro-viro. Vou te contar contigo. Vou chamar o Enem, está-se bem? Onde é que tu me tiras? Onde é que tu me tiras? Não, de perto do Venice. O Venice? É onde nós estivemos, não é? Na praia? Não. É cá em cima. O Venice cá em cima. Onde é que está? 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 Eu estou na stand. Depois tenho que ir para aquelas duas rampas. Uma para subir a stand. Não é? Estou na stand, sim. Estas duas rampas lá para cima, não tens? Ya. Vira para trás. Anda para a stand. Anda na volta sempre para a stand. Estou, anda para a stand. É diferente até a uma garagem amarela que tenho aqui. Ok. Esperai. A garagem amarela. Oito. Espetaste moto, foi? Não anda nada mais a sucata. A garagem amarela. Ah, estou a abrir aqui. Está aqui dentro. Está aqui dentro? Está aqui dentro. Está estendido a fazer banho. Preciso de ajuda. Não vai chamar o Inem. Pode pegar a ti do hospital? Não dá. Porquê? O cérebro não é assim. Não há cérebro escala. Eu acho que não. O que é? O cérebro não é assim. O que é que está? O telefone. Telefone. Inem? Diga Inem para a venha? Diga Inem para venha serra. Não foi isso em Cambiar. Enem. Está testando o som de sombra. Vamos provocar por deia que assim os vê. Espera a gente, deixa mais ondeлексão. F cucular, despreende eustroke. Pow é!" Não estáボ trillion, mano. Vale. Não dá nada lá neste golfe. É porque está bonito, mano, já me segurei-lhe. Ah, não bateu. Só tenho um farol, filho da puta. Deixa eu ver se está tudo bem com o Ale. Acho que já está a abrir. Pois é, mano. Estou a abrir umas sirentes. Mas você também diz de criança que eu sou sirentes e não. Já está na GTA roleplay com o Manu. Vem se ver. Minha câmera agora. Desce de preto. Deixa eu ver uma musiquinha no Spotify. Mano, ajuda-me. Não vou pôr, senão vai começar a ligar tudo. Está aqui, meu amigo meu. Estes sinemes com as duas merda. Aqui, 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 sinemes. Aqui, burro. Mano, foda-se, mano. Eu vou ter que ir buscar o gajo. São os burros do caralho, mano. Estes sinemes. E foi à volta, mano. Acelerado. Onde é que ele está a ir, este filho da puta? Senhor Inem! Ah, Senhor Inem! Senhor Inem, então! Eu vou ajudar. Senhor Inem! Está ali, meu amigo, pá! Ele sabe, e ele sabe que atrás de mim. Ele sabe que ele quer falar comigo, sabe? Não, 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 não. Estes gajos estão aqui tratando de legal essa xeira. Vamos, vamos foda-los aqui um bocado. Ah, mano, eu não vou dar o trabalho de ir à volta. Vamos lá, foda-me aqui a puta da grada. Não dá? Não dá, tio. Ei, não dá. Pronto. Abra rápido, esta merda, mano. Esta merda faz drift para puxar a frente, mano. É merda. Este inem já foi desligado, mano. Pai, Senhor Inem, me ajuda, porque eu sou na minha cidade. Vou dar uma patada já no carro do Inem. Onde tem que sair fora, mano? O carro. Foda-se, Senhor Inem, estava difícil, meu. Estava difícil, meu. Estava difícil, meu. Estava difícil, meu. Tivemos dois problemas. Tivemos dois problemas. Para saber, um, três, cara. Foda-se, o gajo ainda está vivo. Eu tenho que ir. É pá, foi para prevenir. Para prevenir, foda-se, caralho. O gajo ainda está aqui. Ei, ei, você fala bem para mim. Está a falar com o gajo. Está a falar com o gajo. Ei, ei. Ei, ei. Olha, olha. Eu trabalho aqui, por exemplo, para falar como deve ser. Ei, está a falar assim para mim? Olha, você está, está, está. Você está a dar de puta pés no meu amigo? Você vai, vai, vai. Você vai na boa, cá meu. Me corte de sair. Me corte de sair. Oh, Senhor, Senhor. Dê-me um abraço. Dê-me um abraço. Dê-me um abraço, Senhor Inem. Grande Inem. Não, 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 não. O Senhor está morto. Você, como é que vai a situação da Covid? É pá, um bocado para o mal. Hoje não é ser famoso. Hoje não é ser famoso. A bocada estava ali um amigo meu. Estava a bocada coronaví. Ai, Jesus, eu não me... Eu ando aqui com a minha cara e calça ao olho. Meu pai, meu pai, meu pai veio antes de Itália. Já estou a ver tudo. Já estou a ver tudo. Eu acho que o meu amigo caiu. Eu acho que ele... Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. Oh, puta, deita-te. Foi abaixo o cheiro. Puta da net foi abaixo. Puta que parou. Tinha o carro todo f***. Oh, puta que parou o cheiro. Vou ligar esse gajo. Que f***. Amigo. Amigo. Está bem, está bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Este gajo está fazendo. Hã? Ah, mano. Estou aqui. 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 Estou ali. Estou aqui. Sério. Você está se a passar. Você é uma lupa. Está a dar-se a ficar tudo este gajo. Não guarda-no. O que foi? O que é que foi meu? O que é que foi pá? Queres dar um soco? E aí Ai, te fodeu Já tá cheira? Cheira? Já ganhei um inimigo Opa, o que é que tu queres pá? O que é que foi? O que é que foi? O filho da puta de um gajo, meu Está-se a meter comigo? Vai, estou em safe zone Estás a perceber? Vou fazer alguma coisa Posso te perseguir Eu sou novo na cidade Eu sou novo na cidade Já vou trocar de roupa E não andes a andar aí com o carro que isso não é RP Eu tenho que falar por aqui ainda Mas já dois, puta, já chaval Não, bate-se no gajo Ah tá, meu gol Ih, meu gol Deixei-me um gol branquinho Mas não dá para guardar o carro, mano Não sei o que é que se passa É na guerra, acho Bom, mas eu vou comprar uma roupinha É na guerra, acho Agora vou comprar uma roupinha Tomei o que é que é Um guardo o carro, deixo-me lá Carrinho que pega mil Tomei o que é que é Eu vou comprar uma roupinha do safada Mas é por uma roupinha do safada Você me tremei também ao lado da minha Não há de outros Não há de outros Não há de outros Não há de outros Não há de mulher Então a senhora vai virar para mim É aquele chaval, a vara dois Putas por tambujão Cabelinho, deve ter que ter nascido na régua Aquele cabelinho safari Vou colocar um bocadinho de couro Esta cozinha safari Clalo safado de trem, não é agora Eu não há, eu é calção Já estamos a começar a olhar. Mas não é das rastras, foda-se. Não é sempre de rasta, está-se bem? Fica lá, meu mano. Eu gosto de rasta, meu. Porque eu sou rasta faraider, deve ser. Aqui o meu calçãozinho da Luna. Casaco da Luna. Metem então tranças o cabelo. Tão tranças? Ué, não sei. Eu vou te foder. Já dou as putas de foda-se. Vê lá. Porque eu fiz o que é tão cego. Agora está a fazer. Está a me não ver. Eu tenho que te pular. Isso aqui está a doer. Olha só. Eu dê, eu vou te dou as bandas. E ai, eu vou te dar grande o que é isso. Eu vou te dar grande. E aí eu vou te dar grande. Agora está? Não. Tem algo que eu vou te dar grande. Entrei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou meter aqui um porno para ouvir. Que é bom andar xapa para a frente xeira. Orelhas. Tenho que pôr aquele brinquinho de dois lados, tá? Já está a minha argolinha de dois lados. A minha botinha da Timberland, como é que está? A minha botinha da Timberland branca. A minha botinha da Timberland branca. Já está a minha botinha da Timberland branca. Mas que nervosa. Está aqui é bom. Porquê? Com pedra. Está fixe este casaco mano. Não sei em que cor meta. Aí mano, está a boas da safari mesh. Deixa eu ver se tem outra fixe. Curtei-te a altura deste verde. Vou mesmo assim. Cabelo, vou buscar um bocadinho de cor cabelo. Olha, eu gosto também de rastas xeira. Vou ter que ir rasteá-la. Minha cara mano. Olha aqui. Olha, não muda a minha cara porquê. Olha, não muda a cara xeira. O outro foi fedido já. Vamos ficar fudido. Marcelo, tens que ir para o caralho. Sabes comigo, vai para o caralho. Marcelo, vai para o caralho. Falou-me zé baixo. Falou-me zé baixo. Johnny Boss. Johnny Boss acabou de streamar meia hora. Não dá para mudar a puta de cara. Olha, não guardei mano. Olha, não tenho dinheiro. Tenho que ir a montar dinheiro, é verdade. Eu gostei tudo mano. Uma filha da puta deste carro da merda. Tenho que ir a montar dinheiro aí. Ai ai, desculpa, desculpa, desculpa. Vou te explicar. Mano, eu sou o nome da cidade. Eu sou o nome K. Estas entendendo? Eu agora ia trocar da roupa e o caralho. Tipo, eu tinha 110 mil, né? E eu queria comprar uma moto. Eu queria comprar a primeira. Só que sem querer comprar a segunda. Eu queria saber o que é que eu posso fazer. Foi muito incrível. Eu queria ver se entregava a moto. E aí, outro. Anda ali comigo então. Dá uma garagem ou assim. Foi muito incrível. Foi muito incrível. A minha casa ainda veio. Não foi muito incrível. Não foi muito incrível. É mesmo que a minha casa está aqui. Tranquilo, 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 tranquilo. Com a capa, a veiculo. Ah, mas e se compras a primeira e não gostar a cena? Tranquilo, 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 tranquilo. O 3, né? Contra o ID. E o preço é 1. Vou comprar algum carro. Tá boa, tá boa. O preço era normal. Era a primeira, acho que era 65, se não me engano. Até aqui custou 80. Até aqui custou 80. O Kawasaki, o Suzuki, o caralho. Vamos lá ver, vou confirmar se quiseres. É, obrigado, mano. Já, tá certo. São 110 mil agora, obrigado. Vou ver se vou lá agora. Essa moto aqui, já tá. Já vem. Já tem dinheiro na mão. Hã? Já tem dinheiro. Queres comprar um outro carro? Não sei. Acho que vou comprar um... Não, e depois vai até um programa do que é. Vou comprar um carregado o teu. Vamos pegar o teu. Comra, mas não dá-nos alguma. É um ganhinho de barba. Aquela barbinha é mal até ali que eu tinha ontem. É o golf normal. Só diz golf. Já tem dinheiro. Não está. Vou colocar o teu carro aqui. Vou colocar o teu carro. Tá onde é? É... Não sei, mas eu vou comprar o teu carro aqui. Com a minha mão... É... A trancelha é cortada. Um bocadinho de envelhecimento que já tem 38, não é? Eita da fudida esta pele! Que feio! Que feio! É um bocado de abogado prémio! Fica em boca! Porque é que o bobo chega? Oh meu Deus do céu! Como é que se chama o teu carro? Não tem dinheiro! Como é que se chama o teu carro? É Golf normal! Quando vais-te retirá-lo da garagem? É Blista? Parece qualquer merda! Não aparece Golf! Eu tenho que ter vontade de ir! O meu carro está bonito! O que é que aparece? Parece que tudo destruído! O meu muda de couro! O meu muda de couro! O meu carro está bonito! Parece que tem um traço lá à frente! Tem que derramar o fiche! Onde é que é a puta da... Tem lavagem e caralho aqui. Onde é que está a cheira? Pode eu ir buscar para ir uns lá acima. Vamos fazer de cabelo. Deixa eu ver se eu fiquei normal. Tem que ir trocar de roupa. Onde é que vamos fazer mano? Espera aí. Onde nós vamos ir cá acima? Acho que é aqui mano. Eu não sei onde é que nós vamos ir. Mas acho que é aqui. Onde é que eu me espetei mano? Puta parada. Já f***i o carro. Não consigo guardar mano filha da puta do carro. Se calhar vais se calhar aqui. Agora vamos tirar o ultimo. O que é? E vai sempre a zima mano. Hadei ali um toque. Não tenho culpa. Esta merda não deu. Não tenho culpa. Vamos dar assim. Admin. 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 Não consigo guardar. Não escreves no chato mano. Tens mandar ticket. Ah ok. O sal. Ok mano. Obrigado. Eu vou chamar Admin. Vou chamar Staff né. Ou Staff Online. Por aí. Admin. Não. Não consigo guardar. Eu estou a ficar sem gota mano. Aí estava já aqui o Admin mano. Eu acho que botei. Admin. Hello. Eu não consigo guardar o meu carro. Quando vou a uma garagem. Então bora lá. Este carro é teu. Vamos ali a baixo. Este carro é mesmo teu? É sim meu. Pô compras. Comprei isto. Eu não soubeu aqui na cidade. Não há carros mais. Havia o Evolution. Não sei o que. Era muito vinte. O inicio. O que é que te aparece quando estou a guardar? Eu carrego em guardar o veículo. Não aparece nada. Não dá? Não. Nem aparece nada. A dizer tipo nem em B ou nem assim. Espere pá. Não sei. Vou dar de IV no carro. Eu vou dar RR se dar ao FiveB é melhor não? Saldas. Saldas. Está bem. Obrigado. Não percebes menos do que eu. What? Olha da puta. Olha da puta lá do meu. Nasceu logo à minha beira. Agora do outro lado. Tem que levantar rito. Tem que levantar rito. Onde é que eu posso levantar rito mano? O banco é ali à frente. O banco é aqui. Vou levantar aqui um minuto. Vou levantar quinhentos. Retirar quinhentos paus. Tá. Siga. Está na de volta. Ah. Estás loucas? Não vais na tua roupa. Está um banco ao carro em cima do passeio. Eeeeeee. Já estava aqui tudo equipadinho. Um bocado. E esta merda fodeu-me. Estava com o meu calçãozinho. Já está aqui. E aí. Dá-me para ser tudo em gangue. O mano. Está fudido já. Com 16 já estou só assim. Agora, vamos lá. Ah, tá quase tudo em ganga, mas não. Ah, tá quase tudo em ganga. Ah, tá quase tudo em ganga, mas na puta das calças, porquê? Ah, tá quase tudo em ganga. 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 Aonde? Ah, tá quase tudo em ganga. Ah, tá quase tudo em ganga. Pistola. Bende-se para o todo o vídeo. Eu vendo. Quanto vendes? Queres comprar uma também? Não quer cheira? Arranjas as duas. Vou após a gasolina. Não é que é verdade. Tem que ir para a gasolina. Estou a 700 metros. Quanto é a bunda? Vamos cá de cima. Perto da atuagem? Sim, sim. Sim, sim. Exato. Estão a foder uma golf toda. Qual? Combate 90.000. Normal 75.000. Vai-te foder. Quantos litros? Quantos litros? Busquei banano. 20 litros. 25.000. Então prefere ir buscar a outra que tinha a 40.000. Queres que compras a 40.000 fácil? 40.000. Ele não botava uma pistola mano. Ah mano. Aqui é mais complicado. O dinheiro também. Foda-se. Estes gays são caros. Esta gasolina é cara. 30 litros. Para a gasolina. Quem está aqui mano? Estou de moto. 24 litros. Está bom o gajo? Vem, vais ver o meu. Ah mano, diz ao gajo que é caro. Ah não. Estás todo. 40k. No máximo. Voltei-me mais um bocadinho que não está cheio. Mais um litro. Ah tá. Olha o meu cheiro. Ahahahah. Que passa tio? Não, não. Não, não. Eu dou a cara. Não, não. Eu uso estes óculos aqui. Sente assim como um pistola normal. Nunca nem vi. Ah te fodeu. Vamos, vamos a tentar a gasolina o outro vez. Ah mano, tenho o carro todo fodeu. Vamos lá as tatuagens primeiro. Sim. Ah, não. Ah, não estou a tentar roubar-me. Não olha. Podes ficar com a pistola para ti. Foda-se. Está bem que pode. Vai-te foder. Não levas nada. Não levas nada. Não preciso ter igual a querer arma, não preciso ter igual a querer arma para subir-me. Ora oi. Esta é uma das costas não? O que eu quero é nos braços. Aneitar arma. O pescoço interessa? Aneitar pescoço. Não deixa-me nada, não parece. Aneitar as tatuagens? Não tens de saber ler. Uma coisa é back. Back é costas. Chest é peito. Está-se bem. Eu sei. Vamos a criar outra arma. Não tenho nada para ajudar com a right arm. Left arm. Não aparece a tatuagem. Aparece-te? Aparece. Aparece. Deixa-me voltar a entrar. Olhe para o braço esquerdo. Mostra. O braço esquerdo. Olhe ali. Não aparece. Mas como é que fazes? É que ler tatuagens? Não. Ah não tens de querer que hagas a ler uma coisa. Não. Paguei 500 de jornais. Vai ser por quê mano? Olha. Isto é uma bêbada do caralho mano. Não aparece tatuagens. Fico fudido com esta merda. Fico fudido. Eu vou buscar de carro que isto está todo poder. Mato tatuagens que eu não tenho direito a esta merda. Não. Não querem tatuar este gajo. Bem que fico fudido mano. Fico fudido com esta merda. É bom deixar aqui o carro mano. Foda-se. Se o filho da puta não guarda. Mostra-te jornal aqui como não fosse sequer meu. Um pulo já aqui no meio do mundo. Não. Ficas aqui. Se fodes. A merda não é meu. Entre os 50K vou pôr uma arma. Ilegal. Algo é bem de pistol. Saiu uma laranja mano. Legal por favor. Vamos lá GPE? Vamos lá GPE cheira. Ouviste mano? Vamos meter uma arma na GPE. Parece que é mio Vamos lá GPE? o mãe está tudo a todo. Estou furado. Mostra-te. Os teus braços. Tu traste o braço esquerdo de tudo. O meu braço direito. O meu braço direito não aparece. Será que já dá? É o meu braço esquerdo. É para o meu pescoço. Vou pôr os meus braços todos. Se tu tiver... Tem a ver com os braços? Mete. Já está. Já está. Se tu tem a ver com os braços vai meter. Agora para quando ele aparecer apareceu. Left arm. O pescoço também. Está tudo agora. Já apareceu. Já apareceu isto. Não apareceu nada. Estou tatuado. Estou tatuado. Estou tatuado até o máximo. Estou tatuado até o máximo. Estou tatuado. Estou tatuado. Estou tatuado no pescoço. Estou tatuado no pescoço. Vamos a capir rápido. Estes que tens quanto aqui estou agora? Espera. Estou tentando chegar nos cortes. Ah mano. Você quer comprar a puta arma? Estou a ir para a QP comprar-te a arma. Mano vai lá. Não precisa continuar. Ah mano. Achas que eu vou. Sozinho. Estás medo mano. Que puta de cagão. O que é que vai roubar? Passa-te ao caralho. Vai lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou. Onde é que tu vais então? Vai lá. E a PSave. Estás a brincar? Vou lá então. Vou lá. Aqui. Aqui. Tu vais ao Alemano agora? É o Panamera que vende arma? Sou eu sim. Pode vir aqui. Quanto é que você vende arma? Quanto é que você vende arma? É a mais barata. Faço de 60 mil. É o mínimo? Sim. É o mínimo. E pode-me mostrar a arma? Isso? Pode-me mostrar a arma? Não. Comigo. Eu não tenho aqui a comida. Vou buscar. Oh oh oh. Hum. Cheira-me estou. Acho que. Por que é que ele queria? Tipo. Queria-te roubar. Se quiseres-me ir lá comigo, eu mostro. Então. Para trás de si. Siga. Para trás de si. Olha que eu buguei. Então. Se passou. Para trás de si. Eu buguei. E agora? Quero dar um minuto neste gás, mano? Se eu enfardá-lo dá para não roubar a arma? Ainda não vais enfardá-lo. Porquê? Não podes. Este é um motivo muito forte. O que é? Santa Mil. Eu vou lá Santa Mil. Ele não vai me vender. Eu vou foder a cabeça e não vai me vender. Não vai no H. O H não anda assim como o teu. Foda-se. A pessoa nem está alterada. Tem que ir devagar chefe. O meu carro não anda como o seu. Está a ouvir? O meu carro não anda como o seu chefe. O meu carro não anda como o seu. O meu carro não anda como o seu. Tem que ir mais devagar. Olha. É assim. O A. O que eu vou te vender as armas. É assim. Tens aí o dinheiro que eu tenho. Tenho. Tens. Mas o meu nome na mão? Não. Não dá no banco. Não dá na minha mão. Não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Eu não tenho uns 60 mil. Se quiseres vender um pouquinho mais barato eu tenho esse dinheiro. O que é que és o que é que és o que é que és? Opa. Quanto é que tens? Tenho uns 50 mil. Pode ser então. Mas tem que ver a arma. Tem que ver se me agrada. Se é que é livre de pesado. Não vou comprar uma arma. Deres soft. Não. Não aderes. Toda esta aqui. Dizes que não tinhas aqui. Já tens aqui. Não estou percebendo muito bem até o começo. Esta é minha. Deixa a ver. Queres que eu te mostrar mais que eu tenho? Anda cá. Ah não. Quero ver aí o teu material. Está a ver. Anda vá. Mais legal que esta merda não dá nada. Está a ver agora. Ah cara. Acho que esta é uma boa pergunta. Estava a dar um baile este chaval. Boa da uma puta. Estava a ficar tudo com este chaval. Estão para? Eu tiro este carro. Este carro era meu. Este carro era meu. Este carro era meu. É para eu entrar? Deixe-me guardar o meu. Se faz favor. Não. Não. Não vou para entrar. Eu lhe mostro. Está a mostrar os seus carros? Não. As armas. Estão na garagem. Estão na garagem. Na garagem. Nossa. Ele está a mostrar os carros amigo. Não está a mostrar nenhuma nenhuma. As armas estão no carro. Estão aqui. Onde estão? A puta das armas. Eu não vejo nada. Está na mal. Abra a mala então. Não vejo nada. Estou aqui na garagem. Estou aqui na garagem. Perto de um banco. Dum banco. Eu sou os sacos amigo. Você anda a fazer paracadismo? Oh mano. Estás a ver. O hospital. O outro hospital. É baixo? Não, o outro, que tem um helicóptero ao lado. Tenho. É perto daquele balão branco. A garagem perto do balão branco em cima. Isso é metal. Isso é uma capa, chefe. Uma capazinha mais detalhadita. É full metal? É full metal. Um milhão. Um milhão e cem. Agora aqui, pronto. Já que estamos aqui na verdade estes negócios. Queria saber o que é que você faz para tirar esse dinheirito. Faça um assaltos. E eu sentar a precisar de uma ajuda. Olha para a minha, olha para isto. Tatuagens, moreno, cor de canela, meu. Acha que eu não tenho tipo estatuto para andar em bagas uma maltinha? Pode tirar aí na minha, eu tenho bagas. Espera aí, deixa eu ver sim. Ui, cheirão que está na gangue do gajo. O que? Entra na gangue do gajo? Tem bagas o gajo? Diz assim, o meu amigo diz que está a vir. O meu amigo está a chegar e também está interessado, meu. Nós somos nós aqui na cidade, mas olha, vou te contar. Nós temos experiência na Colúmbia já, estás a perceber? Está aí o gajo, olha para a pausa deste gajo também, meu. Olha aí. Hernandes tio, que passa? Que passa amigo, de onde estás? Estou aqui tratando de um novo amigo. Sim, sim, sim. Eu não sei, o que? Como tem ramas? Como tem ramas quando perguntei teu nome aí? É a mim? Qual é o teu nome e desejas? Wilson. É o Nelson, meu amigo Nelson. Wilson, Wilson, Wilson. Ora bem, que encaixas destes dois gajos na tua gangue. Há experiência, há experiência. Há experiência. Está fechada as vagas por enquanto, mas cara, eu abriu para a sua vitória. Então, deixe tratar disso, opa. Olha, olha para o meu carro. O que é isto é merda, meu? Está a sair acima, o que é que está a passar? Estou despedaçado, meu. Oh Wilson, o que é que está a passar? Ai, chega. Oh Wilson, oh Wilson, não presta-se o carro. Está tudo bocado. Não é que é da minha aventura, estou bem ou não? Não existe um golfe. É um golfe, não é ou não? Oh, pá, tu deixe a parar as tropas de trás no campo, oh pá. Como é que... Não dá. Tem um teto panorâmico muito à frente, meu. Invisível. Ah, mas tem aqui duas saídinhas de escape. Oh, vamos a tratar. Vamos a tratar do negócio, huh? Não, não consegues entrar. Oh pá, Hernández. Hernández, tu também estás interessado em comprar-lhe uma pistoneta? Sim, 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 sim. Arranchas aí duas, Wilson. Tem. Então... Olha o preço. Olha o preço. Olha o preço, olha o preço. Olha o preço. Olha o preço. Olha a pistola normal. É 55 mil para as bolas. Não, mas faço aos dois 50 mil. Tens de fazer aquele possível mais baixo. Olha, então vou ter que trabalhar, porque só tenho 31.600 agora aqui, não é bom? A ver se vou ter que trabalhar, é? Podeis fazer desconto aí, está malta. Não sei, mas vou já roubar esta casa. É meu, pá! Ah, anda. Aconteceu um bocadinho. É, pega um noutro, mano. Estou sendo me apagar em cabos, mano. Está sempre bugado. Eu pego sempre em cabos novos. Estão sempre a ser cabos novos. Onde é que estás? Já desapareceste. Onde é que tu foste? Olha lá, já te vou, vou trocar os outros. Não quero ver os outros. Onde é que o gajo foi? Mas ele desapareceu do nada. É meu domínio. É. O que é? Então temos que associar-nos a este gajo, mano. Vou falar em óculos, mas tenho que pôr uns óculosinhos, mano. É que assim não estou pausado em nível 10. Eu já estou. Onde é que eu meto os óculos, mano? Óculos. Não aparece, mano. A cara está branca, mano. Está? Está. Não, a mim não parece branca, mano. Estás abogado a ver se sacado. Não, mano. Não vou levar este tapulzinho ali. Está um peda pinta, mano. Ai, não tem ninguém aqui que se foda. Não, mano. Agora vais pegar no meu carro. Oh, sabe aí? Cheira. Ai, não vou levar. Siga. Olha-se. Da frente a lágrima. Ai, o caralho. Ai, não é esse. Lila. Vamos lá. Vamos lá. Anda. Aqui, aqui. Siga ali à porta. Ok, pronto. Anda aqui. Anda aqui. Anda aqui atrás, pá. Ah, puta que te pariu, mano. Alguém inventaram, mas vem tirar o motoclube. Escuti para você. Isso é só que se tornou aqui as pessoas. O que é isso? Vou fazer, pega eles. Um, dois, três. Tão cá, já despeguei para ver aqui. Porque eu vou mostrar-lhe a sua mão. Ainda não é nada, basta descober. Tanta merda, não dá punta. Mas não. Se falar aos 120 é quase preciso amanhã. Vamos encontrar na favela. Anda volta, volta, volta. Mano espera um domingo que este para arrancar primeiro. Acho que é esse mano. Onde é que subiste mano? E está todo bugado mano. Cargo o carro. Estás fixa. Onde é que é o motoblue? Olha que puto caminhos são estes mano. É aqui o motoblue. Está só não tem aventuras este gajo. É aqui mano. É aqui em cima. Frente, sempre, sempre. Eres a esquerda agora? Aqui? Entra, 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 entra. Não pode entrar, amigo. Podemos entrar, podemos entrar. Podemos entrar, meu amigo? Sim, sim, sim. Quantos vocês é que são? Já me conhecem. Sou meu amigo do colombiano, o Hernanda. E está a chegar aí também no Golfo. Certo, certo. Vocês não têm armas? Nada do bolso? Não, não deu-me nada. Se quiseres ver, meu. É, para vocês quantos é que sou. Eu não sou amigo deste gajo, meu. Eu não conheço estes gajo. Vou para aqui como amigo. De onde é que se põe? Ah, ok. Eu e o da Chapelle somos... Venham, sem chover, venham, venham. Andas, andas. Diga-me só de que tipo de armas é que querem comprar. Nós vendemos tudo. Vai. Eu quero uma pistola. Não é pistola ou não, tio. Bom, uma pistola estamos a vender de momento a 70 mil. Porra! Não, eu falei para o Pai Natal. Eu falei para o Pai Natal. Eu falei para o Pai Natal. Ah, não. É só 70 mil, bro. 70 mil. Não, mas se nós estamos a falar não é da pistola normal. Ah, eu estou a falar da normal. Ah, da normal e eu já falo com o meu chefe. Ele está lá dentro. Se quiserem entrar, venham. Olha, o chefe... Agora eu quero entrar. Ah, agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar. Ah, um tiro. Entra, vou sentar devagarinho. Espera aí. Espera um minuto. Entra devagarinho. Entra, tipo, cagar-se para tudo. Mas é que é que se passa? Espera lá que eu já passo o comunicado ao meu chefe. Ele não está aqui calado. Ai. Desculpa. Anda lá, filha da puta. Toda a gente está saindo aqui, caralho. Toda a gente está passando aqui dentro. Carma, carma. Posso me sentar no sofazinho, meu? Ei, chefe. Vem aqui. Estes dois indivíduos querem comprar armas. Epá, temos aqui um arma já. Ah, senhora, pode ir embora já. Espera aí. O meu amigo vai para me estar aqui dentro. Não está, não está. Ele está na rua. Ah, ok. Fala um bocadinho. Fala um bocadinho mais baixo, meu. Está me doar o ouvido. Ok. Venham começar a favor. Isto é o meu chefe. Qualquer coisa falem com ele, ok? Ele é que vos trata disto. Onde é então, chefe, meu? É este aqui. Quem? Lindo, ah? Onde é então, chefe, pá? Oh, você fala baixo. Está a entender? Oh, oh, oh. Oh, nada. Leva já aqui um tiro. Antes de mais, se vocês quiserem que nós limpemos o vosso dinheiro é só falar connosco, ok? Sim, senhora. Mas olha, mas olha. E nós calhar vamos entrar na ganga. Vamos candidatar em Braveman. Olha, eu sou o chefe. Eu já não aceito. Por isso, falha bem para mim. 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 Falha bem para mim que senão teremos problemas. Ok, mas é assim. Nós estamos a vender a puxola pequena por 105K. Não quero. Desculpe. Desculpe. Não ouvirem. 60K. 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 Sem balas, né? Porque as balas aqui estão caras. Eu há um bocado falei ali com o Wilson. Sabe quem é o Wilson? O Wilson fez um porcinho mais baixo. Sim, mas esse aí é do cartel, amigo. Nós aqui é por seguro. Este aí é roubado. Este aí eu queria comprar uma arma quando ainda não estava aqui. Eles aceitaram. Este aqui é legal, amigo. Nós queremos roubar tudo. Olha para a minha cara. Acho que eu não quero saber ser roubado. Olha, ouça, ouça. Eu posso fazer assim com vocês. Vocês têm quanto de dinheiro disponível agora? 50K. Cada um tem 50K. Ah, 81K. Então pronto. Com os 80K que vocês têm, nós temos que fazer assim. Damos-vos uma pistola. Damos, se quiserem, um taser. E damos balas. O que é que acham? Damos o máximo de balas por 80K. 80K tudo. Damos uma pistola com o máximo de balas. Que balas são caras para caralho. E damos um taser. O taser custa 20K. A pistola custa, para você bem, você já está em vantagem. Que as balas custam 10K. Deixa-me anotar, deixa-me anotar. Olha, eu vou lhe falar. As balas custam 10K. O máximo custa 10K as balas. Nós estamos a vender a pistola a 65K. As 70K com as balas. Nós vamos lhe vender um taser. Está a sair de quê? Ninguém. Ninguém está a vir. Nós vamos lhe vender um taser que custa 20K. Com uma pistola com balas ao máximo. Que isso aí já era 80K. E ainda lhe vamos vender a bala toda, caralho. Puta pé. Puta pé, pá. Você vai beber. Você vai ser... Você vai lucrar. Eu disse que iria para o exército, mano. Eu disse que iria para o exército, mano. Eu disse que iria para o exército. Puta pé, pá. Eu não sei. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que fazer assim com força. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha os glúteos. Olha os glúteos. Olha assim. É assim, é assim, meu. É isso. Hernández. Vem cá para fora, mano. Vem cá para fora, mano. Vem cá para fora. Vem cá para fora. Agora manda a mensagem. Está bom. Está como a ver, cheira? Seis do seu cérebro? Não, mano. Parecia ir numa garagem. Se poder ir numa garagem, né? Onde é que é isso, mano? Um motoclube. Está em cima. É o onde? A beira de onde? Podes me dizer? Onde é que está? Estou a vagar tudo. Tem que ela começar a armar para fazer motoclube? Estou a vagar tudo. Estou lá na terra, espera ai. Fica tranquilo, me falava com o teu patrão. Oxeira, não podes mudar o que é? Trabalha, trabalha. Está lá dentro o gajo. Vês lá o que foi. Amor, vim cá por fora. Oxeira, não é igual. Esse gajo estava a tentar saltar e nem fiz nada. Só vim cobrar a questão. Ali é aquele. Ali é aquele ali da frente. Eu vim falar aqui com os senhores da frente para comprar a pistola. Obrigado. Oh, está-se a passar? Não, não está nada do bêbado deste gajo, meu. Não está nada do bêbado deste gajo, meu. Oh, já duas putas. Ameaça, colega. Não ameaça nada. Nem conheço você. Obrigado por ele. Não há nada do bêbado deste gajo. Muito bom. Foda-se, meu! Foda-se, está aqui a passar, meu! Hernandes, tio! Desculpa! 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 Eu vou ajudar, eu vou ajudar! O que aconteceu aqui? Tudo bem? Tenham calma, amigos! Tenham calma! Eu já disse, ninguém chega aqui, amigo! Eu vou chamar a Enem, mas eles vão nos ajudar! Eu já avisei, ninguém chega aqui e faz isso que vocês fizeram, estão-me a ouvir? É, mas vocês precisam falar com quem, pá? Sir, estou-te a dizer, se eu te vejo mais alguma vez aqui... Eu vou dar tudo ali! Está lixado, a viste? Tu estás sempre tendo que a pessoa irada! Oh, 16, peço desculpa, Ana! Foi o ERP da nossa parte, da parte daquele rapaz! Não era para disparar, mãe! É, vou pegar as armas! Não, não, dá-lhe a arma, dá-lhe a arma! Dá-lhe a arma, dá-lhe a arma! Ele eliminou, foi! Ele guardou no cabo, já! Estás bem, meu! Estás bem, meu! Comparça! Chefe! Está bem, chefe? Puxa-me a Enem! Puxa-me ao Enem, chefe! Você está tudo partido, chefe! Estou aqui à primeira vista, mas aqui três balas no corpo, chefe! Mas não é... É só das pernas! Estás bem, pá? Estás bem, pá? É! É! Puxa-me a chave! Ah! Ah! Espere! Ah! É! Porque eu acabei de ver que a meu chave não está a sentir-se... Por isto o colega não se preocupa Não se preocupe, tenha calma também, vai tudo correr bem Eu vou fazer aqui um exerciciozinho físico Eu vou mostrar o Grêmio Uma beira do gajo eu vou bater palmas Estás contento pela merda que fizeste? O que é que é pelo sítio endgame? Ou vocês querem ir? Oh, mas vais te acalmar? Não, isso é anti-RP que vocês acabaram de fazer, ouviste? Olha se está equipado Ou tu passas a arma Ou tu passas a arma Estás orgulhoso? 52, 52 Estás contento? Isto não funciona assim Quer dizer, tu ainda tens a lato a dizer ao teu amigo Para matar-nos a todos E tu ainda não queres perder a arma Mano, ouve! É fail-RP na mesma É fail-RP na mesma, dá a arma bro Tira pá, já tirei cara, já cortei a arma Calma-te Se vocês não sabem fazer RP não façam bro Vocês chegam aqui logo a dar tiros Vocês não Eu fui... Não percebes que eu dei um rollback Não percebes? Então pronto, calma-te pá Calma-te pá Calma-te pá Tu vais dar arma ou não vais? Como é que é? Eu já cortei, oh meu Desculpa Mano Ah pronto, já está a receber E ouve, se tu alguma vez fazes isso outra vez É pá É complicado Tu estás tentando ter que a pessoa errada Ok? Estás contente? Estás contente? Estás contente? Estás contente? Estás contente? Estes sim é que são tropas Estes sim é que chegam aqui e cumpram E está tudo bem E vão à sua vida Não são vocês Chegam aqui Pensa que são as maiores E sigam a matar todos Pera aí que eu... Eles já disseram que estão a abrir Oh, Screiname, Screiname Ajuda aqui, Sashavuro Ajuda aqui AAAAAA A Até aqui Pega aqui A O maca A ativar aqui A A A A Estes não, estes não, estes não, estes não. Estes não, estes não, estes não, estes não, estes não, estes são, estes não. Este aqui, o patrão. Eu acho que é para que eu não possuete a desparába aí, você vai brincar, mas o sol Ele está morto mesmo. Ele está morto mesmo. Fui tipo cabeça. Ele está a dar e vai botar a gente. Eu não ganho as portuguesas. Está a fugir, está a fugir. Tenha calma, vai correr bem. Vai correr tudo bem chefe. Você vai ficar bem. É só recuperar um bocadinho. Você vai se deitar ali dentro no sofá. Vai correr tudo fixe. Eu vou preparar-lhe umas malatinhas. Eu já venho, vou lá preparar umas malatinhas. Aqui é isso Griname, aqui é o favor. Sim, sim. Meu pai! Ajuda lá, só o favor. O meu colega sentiu-se mal aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Então e o que é que se passou? Estes indivíduos chegaram aqui achando-se os melhores. Começaram a dar bala. A sorte é que lhe deram bala é na perna. A sorte dele foi essa. Que se não... Está bem, está bem. Muito obrigado, senhorita. A minha perna. Muito obrigado, senhorita. Muito obrigado, senhorita. Muito obrigado, senhorita. Bom trabalho para si, senhorita. Eu vou falar lá dentro. Picos, eu já venho. Bom dia. Já está, senhorita. Obrigado na mesma, obrigado na mesma. Ai, desculpa, amigo. Desculpa, desculpa. Ok, vamos lá entrar ali dentro. Não hajam daquela maneira. Porque já viram o que é que acontece, ok? Nós estamos até a convencer vocês. Vocês viram o que é que eles agiram assim. Nós tivemos que tirar as armas. Será que assim que funciona? Exatamente. Se vocês querem ser nossos amigos, nós somos os nossos amigos. Mas vocês têm que nos desrespeitar, ok? Não é nada. Nós já falamos lá dentro. O meu colega achou-me vai dar as armas. Esperem aí, amigos. Podem ir já lá para dentro, se quiserem. Se quiserem, podem ir para o sítio das armas. Eu não me empato. Eu fiquei fazendo chapéu. Eu quero ser chapéu. Eu posso arranjar o chapéu. É aqui dentro do 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 chapéu. Eu não me empato. Tenham Pega, pega, pega. Dema um pouquinho de água. Dema um pouquinho de água. Tem um pouquinho de água, man. Estou muito de água. Você também deveria ter algo ardente. Aqui também. Não tem 45 tacos. Estás cheio para roubar, mano, tu. Já estou cheio, já estou sonfomando. Vamos aliar-nos este gajo, chega-nos. Vamos. O patrão desta merda é um chavalo, mano. Eu não sei. Estás a descansar. Vou começar a fazer aqui umas merdas. O que é que está se sentindo bem? Está tudo bem. Antes de mais o que eu vos vou dizer, se vocês quiserem limpar dinheiro sujo, o que vocês quiserem, falem conosco. Nós arranjamos isso tudo. Se quiserem ajuda, se quiserem descrontar-nos para matar alguém. Se quiserem, sei lá, para alguma coisa é só nos chamarem, ok? Nós estamos sempre aqui dispostos. Oh meu, nós não temos trabalho, mano. Ah, vocês têm trabalho. Nós podemos arranjar um trabalhinho para ganhar um guito. É pá, nós podemos fazer assim. Nós podemos vos contratar. Eu pensei que achou. Isso é que era, isso é que era, chefe. É pá, nós temos de fazer assim, mas isto é um contrato de confiança. Se vocês não acertarem, é pá. Vai haver consequências, vai haver das consequências graves. Espera aí, deixa-me só parar de dançar. Será que o meu gajo está todo de pedra também? Vocês conseguem ouvir? É pá, eu posso vos arranjar um trabalhinho, mas é um trabalhinho que vocês vão respeitarem. Eu não consigo ouvir ninguém, não consigo ouvir ninguém. É um trabalhinho que dá dinheiro, estão a ver? É um trabalhinho que vocês vão ganhar. Espera aí, o meu colega não está a ver ninguém, mas nós estávamos interessados. É pá, isto está cheio, amigos, isto está cheio. Eu vou explicar o trabalho, mais ou menos. Eu vou lhes explicar o trabalho para eles terem atenção. Trabalho. Trabalho é assim. Vocês vão nos comprar a pistola. Deixa só ver se o meu colega está a conseguir ouvir. Ok. Hernandes, estás a conseguir ouvir, meu? Não, não, não. Não estou a ouvir nada. Ele não está a ouvir. Ele não está a ouvir. Eu explico. Explica-me a mim. Explica-me a mim e eu explico. Vocês vão nos comprar a pistola. Sim. Nós já temos a pistola toda pronta. Não se preocupem. Temos as balas. Mas é assim. O trabalho que eu vou vos dar é um trabalho de confiança. Se vocês conseguirem fazer o trabalho direito, eu dou-vos um prémio e vocês recebem o ordenado. Se não fizerem o trabalho direito e, epá, tentarem nos distrair, epá, nós vamos ter que ir à bala, estão a ver? Sim, sim. Vamos ter que ir à bala. Sim. O trabalho é assim. Nós vamos vos dar uma arma. E vocês, nós vamos dizer, quero uma micro-SMG. O que é que tu vais fazer para ganhar esta micro-SMG? Vais assaltar gachos. Sim. Qualquer problema que tu tenhas, falas connosco. Nós damos bala no gacho que for o que for preciso, nós vamos. Sim. Tu vais nos comprar a arma. Tudo. Qualquer coisa. Tens o telemóvel aí, contigo? Tenho, tenho o telemóvel. Ok. Tens a aplicação Discord? Ei, não. Ah, não faz mal, não faz mal. Nós temos Discord, é que nós não usamos muito. Sim, não faz mal. Então, eu vou-te dar o meu número. Fora de RP, o teu telemóvel é no L, não sei se sabes. O meu é no K? Não. Clica no L. Ah, ok. É no L. Ok. Mas agora fora de RP. Nós, se quiseres, eu e o meu colega usámos Discord. Sim, eu depois mando-nos que é melhor. Então, isso vai confesinar assim. Diz. Tu tens. Eu, no caso, sou membro. Eu não posso fazer muita coisa em relação a isto. Eu só, tipo, apresento os trabalhos. Isto é o meu chefe. Sim, o chefe. Por isso, eu... Prontos. Exige respeito sobre ele. Ele é a pessoa que eu exige mais respeito. E dentro do subchefe, também exige o mesmo. Mas, prontos. É diferente. O trabalho é assim. O seu colega, eu vou-lhe dar uma arma. Sim. Se calhar, ainda vamos pensar, tipo, como... Sei lá. Nós vamos dar um taser. Por os 80 mil. É o taser e a pistola com balas todas full. E isso, não se preocupem. Sim, sim. E nós fazendo assim. Vocês vão assaltar gajo. Vão tentar tudo o que conseguirem. E nós fizemos, sabem, do que? Armamento. Armamento. Roubar. Trazer as armas todas para conseguirmos. Sim, sim, sim. Mas é assim. Quantas mais trazerem. Nós compramos as armas com preços caros. Por exemplo. Um milhão. Um milhão? Ah. Sim, senhor. Para o M4. Mas, só uma dúvida. Você consegue arranjar os sítios certos para ir? Porque, pá, estamos aí na cidade. Sim, sim. Mas sei que não se preocupe. Assim estávamos a falar português. Não se preocupe. Se nós quisermos agora, olha. Eu, no caso, eu e um amigo. Se vocês quiserem vir conosco. Nós vamos pensar ainda. Mas, se calhar, nós vamos à favela. Vamos tentar matar aí uns do cartel. Estás a ver? Assim, nós íamos com vocês para tentar começar a entender. Sim, mas isso é assim. Isso é um trabalho perigoso. Nós vamos com cuidado. Vamos com pouco barulho. Porque nós vamos por atalhos. Nós não vamos logo para o sítio. Nós temos que ter cuidado. Ora, fora da RP. O meu colega foi dar a RR. Ok. Nós esperamos por ela. Então é assim. Nós vamos fazer assim. Vocês dão-nos os 80 mil. Sim. Todo o dinheiro que nós temos é sempre guardado naquele cofre ali. Sim. Esse cofre está lá o dinheiro. O dinheiro que nós temos é para comprar armamento. Nós, no caso, temos ali o nosso armamento. Está ali. Está tudo ali. Está dentro de... Está dentro de... Nós temos tudo o que é de armas. É pá. Pelo menos é coisas que é muito caro. Está a ver? Sim. Claro. Por 80 mil nós vamos a pistola. Uma pistola em condições. Tudo legal. Tudo que eu posso dar-me já. Sim. A polícia não vos pode fazer nada. Porque, se fizer, nós vamos à prisão resgatá-los. E... Não pensem que isso é impossível. Ok? Porque nós já resgatamos o nosso colega, que é o subchefe. Até pode perguntar ao meu chefe. Nós... Ele... Ele foi preso por tráfico de droga. Ou... Não sei de que era. Agora me estou a lembrar. E nós fomos atrás dele. Atrás mesmo da... A carrinha. Matamos os guardas. E pronto. Conseguimos lhe resgatar. Isto vai ser assim. Nós trabalhamos... Por sequestro. Estás a ver? Nós não trabalhamos assaltando bancos. Não. É raptar, raptar. Talvez um banquinho ou outro. Talvez. Mas isso é só quando estamos mesmo a necessidade. Nós trabalhamos assim. Raptamos as pessoas. Sim. Geralmente é duas pessoas que nós raptamos. Trazemos para um sítio. Mesmo escondido. Dizemos à bofia que queremos tal, tal, tal coisa. Armamento. Ou matamos os reféns. Qualquer das maneiras. A história acaba mal. Quem não colabora. Nós matamos. Matamos sempre os bofias. E... Gamamos tudo. Isto é tudo de forma legal. Por isso... Nenhum de Deus nos pode fazer alguma coisa. Porque isto é tudo legal. Nós fazemos sempre em zona tipo... Sim, sim, sim. Fora... Fora de safe, isso mesmo. Exatamente. E nós jogamos com calma. Nós não jogamos logo agressivos. Nós jogamos com calma. Por exemplo, quando nós fomos à favela, nós vamos jogar com calma. Nós vamos logo ir a tiro. Não. Nós primeiro vamos ver. Vamos ver se calhar podemos, se calhar não podemos. Nós temos muita gente na cidade. Muita gente. Estamos a precisar agora de bofia. Estás a ver? Uma bofiazinha dava jeito na cidade. Estás a ver? Sim. E qualquer coisa vocês contactem. Nós estamos às vezes no motoclube aqui. Prontos. É que nós temos o nosso negócio aqui das arminhas. Por isso qualquer coisa. Proteção. Qualquer coisa que vocês precisarem. Uma ajuda. Algo assim. Estás a ver? Venham falar connosco. Este é o que nós usamos. A nossa roupa. Às vezes usamos o capacete quando vamos de moto. Para a polícia não pegar. É pá. E qualquer coisa venham falar connosco. Nós já dissemos. Estamos sendo expostos. Mas pronto. Qualquer atitude daquelas que vimos ali. Sim. É pá. Nós não dispensamos. Nós vamos sempre para a agressão. Porque é pá. Não chegam aqui. Pensando que é os maiores. Nós damos as armas. É pá. E fica todo mundo feliz. Não. Eles quase que mataram o meu chefe. A sorte é que fui aqui. Tipo. Na perna. Na perna. Na Natalia Marca. Mas pronto. Eu tenho aqui o dinheiro no banco. Tenho que ir buscar para a mão. Não tenho. Acompanhei. É pá. Podes ir ao banco. E dás-nos o dinheiro todo. Então vamos. É pá. Eu acho que é melhor não fazer isso no banco. É para ninguém. Pronto. Aqui dentro. Ninguém. Ninguém. Ninguém pode entrar. Então vamos. Antes de mais. Fora da RP. Tu não podes entrar. Tipo. Aqui dentro do nada. Por isso. Se alguém tem nos matar. E tu tens o dinheiro. Chamamos o admin. Estou a dizer isso. É porque. Andam a entrar aqui. Gajos do nada. E. Não podem. Só podem. Eu fico lá fora. Não. Não. Tu entras. Tu entras. Lá fora é um pouco perigoso. Como viste. Está sempre gente ali. Que quer nos comprar. É pá. Quero fazer tudo. Queres comprar pelo teu colega. Já que ele foi a casa. E já vem. Ou queres ir agora já. Queres ir já ao banco. Peraí. Deixa-me só falar aqui. Com meu colega no escutador. Peraí. Cheira assim. Eu estou ali na rua. Onde é que estás? Cheira. Cheira. Dá-me uma comida. Dá-me uma comida. Mano. Nem imaginas o que é que vamos fazer. O quê? Vamos trabalhar para eles. Roubar armas. Temos proteção deles da polícia. Tudo. Se alguém nos matar. Eles vão atrás deles. Limpam tudo. Quanto mais armas roubar. Mais ninguém nos dá. Se arranjarmos mesmo. Quatro. Não nos um milhão de euros mano. Negó. Temos proteção da polícia. Não. Temos proteção deles. A polícia nos prende. Eles vão lá resgatar-nos. Mano. Tipo. Eles vão dizer o que nós temos que buscar armas e tudo. Hã? Vamos trabalhar para eles. Ah não. Vamos agora. Temos que buscar. Temos de dar os 80 mil euros. Quem pode mudar a arma? Diz que eu estou a entrar no servo. Meu amigo. Ele está a entrar na cidade. Diz que está bem-lhes. O meu amigo já está a chegar à cidade. Já está a chegar à cidade. Certo. Certo. Já está a passar por trás. Depois vamos lá todos juntos ao banco. Levantar o dinheiro. E devemos aqui tratar disto. Ah. A carinha de dizer. Não era para ir buscar. Roubaram? Ya mano. Vamos buscar nossas garpas. Temos de roubar. E trazer aqui a eles. E eles compram-nos. Estão só bala. Estão só bala. Estão só bala. Estão só bala. Isso é... Isso é... Alguém nos matar? É dizer a eles que eles não... Lá com a puta da carrinha cheia atrás dos gajos. Isso é só canalha. Os putos todos assim na carrinha. Não, mano. Para que é? Mas diz que ele troca em bala. O filho da puta do Ganga da... Como é que se diz? Na... Outra coluna. Não. Não é chamada. A escola da Pré da Vila. Como é? Centro escolar? Estás a correr mano E aí, qual é que vai ser o primeiro lugar que eu e a Hernandes não vamos deslocar? Nós no caso, nós é a sair. Nós tentamos ir com carros, epá Nós temos dificuldades em arranjar carros, mas nós temos um carrinho bom, estás a ver? Um carrinho que desenrasca Mas nós queremos, em princípio, não sabemos o que é que vamos começar Estamos em dúvida se vamos assaltar bofias, mas penso que é melhor não Porque nós andamos, queremos fazer aliança com os bofias, estás a ver? Sim, uma aliança com a polícia Se calhar nós vamos... Mas epá, é muito perigoso, nós estamos cheios de gás aqui na cidade, epá Estamos mesmo com um boego à discussão da máfia Mas epá, nós vamos arriscar E pronto, vamos ver Sim, mas agora nós vamos focar na pistola, não é? E depois, onde é que tu queres que uma colega vamos tratar isso dos negócios? Da arma? De roubar? Ah, é assim Primeiro vocês vão jogar o dinheiro e vocês... Já vamos dar tudo a vocês As armas e tudo isso Nós vamos combinar depois, vocês vão ao nosso atras Nós vamos para o nosso spot Sim Basicamente isto, geralmente está sempre alguém aqui Sempre alguém aqui Geralmente, geralmente Estou a dizer isso porque às vezes pode não ter mas... Às vezes Sim, a maior parte Porque nós assim, nós andamos mais agora num negócio Este dinheiro todo, por exemplo O dinheiro que nós estamos a... O que vocês estão-nos a dar é para comprar um carro Mas um carro mesmo bom, estás a ver? Tipo um Jeep Mas um Jeep bom Que é pronto É para estas cenas de negócios, estás a ver? Para ser mais fácil Claro É pá É pá Nós então, se vocês quiserem fazer parte do nosso negócio O meu chefe É pá É pá Podem não pertence à gangue Mas podem trabalhar com... Sim, trabalhamos Trabalhamos aqui No part time, estás a ver? Isso mesmo É assim, nós... O nosso ordenado É assim Consistimalmente assim Vocês têm, por exemplo Arranjam-nos... É pá, o que é que se passa aqui? Oi, está que chegar aqui alguém Sai do carro, sai do carro Mas não vai agora O que é que é que é que é o staff? Oh, o carro é que é o staff? É tou a ver Ah, oh Por que é que é que é o staff? Oh, o carro é que é o staff? Ou, o carro é que é o staff? Ou o staff é o Sirã? É... Olha, já ia jogar uma bala O Sandviz não está aqui Não, não Pensou que era a bala ou febre Achas? Eu já te ia dar bala Os gás não podem entrar aqui sem imaginar nada Ainda por cima estávamos aqui... Lá, fica. Olha, 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 olha. Buscarmos o staff, tem lá logo, discorda e caralho. Quem é este tipo de dino? Olha, podemos assaltar tipo pessoas. Chávemos aqui uma... Mas pronto, eu vou lhe explicar como é que isso consiste. Antes de mais, você tem a autorização e o seu amigo para entrar aqui, ok? Sim. Nós damos a autorização. Mas, se você vir aqui alguém, aconselho que não venha, porque... É pá, geralmente que vêm aqui pessoas é que querem nos comprar e não é bom estar muita gente. Claro, não é problema. Mais uma. É assim. Isto vai funcionar assim. Vocês têm uma SMG. Uma SMG custa, acho que é 400 mil. Eu não tenho a certeza. Nós não vamos dar os 400 mil pela SMG, claro, porque pronto. Acho que é um exagero, estás a ver? Nós dermos, se calhar... Se calhar... Sei lá. Vamos dar-vos tipo 200 mil, estás a ver? Sim, 200 mil. Sim, 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 sim. Vocês, qualquer coisa, se vocês virem que precisam de armas, vocês ficam com a arma. Mas todas as armas que vocês nos arranjarem é dinheiro para vocês, estás a ver? Sim. Porque nós, no caso, compramos todas as armas. As M4s é que vos damos, pronto. Se for uma a capa, damos-nos um milhão. Mesmo um milhão. M4s damos 500 mil porque M4s é ilegal, estás a ver? Não entendi. Não entendi. Mas as a capas, prontos, podes estar, mas prontos. Tu vais entender isso com o suando? És novo aqui na cidade? Sou, aqui sou novo, meu. Mas eu na Colômbia não trabalhava neste trabalho, meu. Tu estás a ter uma oportunidade, bro. Que poucos que têm. Obrigado, meu. Obrigado. Dá cá um abraço. Não queres dar um abraço? Eu entendo. Vamos, vamos, vamos. Isso mesmo. Ah, aqui o chefe. O gajo está a demorar, meu. Acho que ali, se calhar, parou na operação de stop. Caralho. O gajo está a demorar a chegar, meu. Não é? Está cheira? Cheira. Oh, Lucas. Estás muto, mano. Estás muto, cheira. Tudo isto estás muto, mano. Não sei se estás a mover. Boa tarde, amigo. Diga, diga, meu. Aquele garçado é invisível. Não sei quem é. Ok, espere som-te assim, ô camarada. Eu estou à espera também de uma colega, mano. Vamos ver se ele põe. o xaira. O que é? O que é? Onde é que estás, mano? Estás e... Não estás todo? Vou ver, olha que está aqueí. Experi, lecture é 5, colega. Cheira, vamos banget no gambling. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. 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 Deixa eu já pague, Wilson. Ah. Este é rockzinho, tanta pinta, meu. Tá top, este é rock. Olha aí, anda-me, anda-me. Eu acabei de comprar uma arma e não recebi a arma. E a confirmação, compraste arma. O que, o que, o que? Tens uma foto ou tipo assim? Não, mas tipo de dinheiro. Eu vou comprar uma arma, qual é que foi? Era normal. A pistola normal? Ya. Eu vou estacionar a educação. Eu vou estacionar a educação. Estacionar, estou a estacionar. Eu teria custo estar estacionado a carros. Quero que estacionem os carros todos que estão aqui, bora. Quero que? Estacionado a carros. Estacionado a carros, não tenho emprego. O que é isso? Está do caralho, mano! Eu acho que é um pouco liso. Vem aqui, camarada. Vem cá, Gonçalo. Meu chapéu. Perdi o meu chapéu. Está tudo estacionadinho, amigo. O que és do meu combate de pisca, mano? Muito abanhado. Pronto, deixe-me só ir lá buscar o taser. O taser é para mim. Esse cara já tem uma vida mais afinada. Não sabe o meu combate de pisca, mano? Não, mas não sei. Valeu a pena? Meu combate de pisca é tipo... Deixa eu ver essa pistola. Fui abaixo. Oh, primo, olha para isto. Ai, Jesus. Vai ser. Desculpa. Vamos ver o juízo. Nada, Jesus. Olha, vão haver muitos policias agora. Ai, vai haver muitos policias. Já vou. O taser é para mim, chefe. Vem aqui, chefe. Vem aqui, chefe. Na moto. É para mim o taser, meu. É para mim o taser. É para mim o caralho. É para mim o caralho. Pode fazer que sim. Não sei, mas vamos vir para aí uns 4, 5, 5. Ai, cacapu. Bora. É tudo para fora só. Todos, 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 podes. Pode matar o taser. Espera lá, espera lá, espera lá. Preparam-se para atacar tudo. Dá-me só o taser. Ok, anda comigo. A pessoa que quer venha comigo. Oh, Dan. Dan, Dan. Fala, Fala. Queres fazer um assalto com os nossos... Eu vou alojar a roupa que tem que ir a meter o chapéu. Ok. Eu estou só a dar escape com o meu inventário. Dá um pacinho cheio. E os meus bosses são um pacinho cheio. Estás a ver? Não me interessa. Eu como tudo. Eu acho que vou buscar o chapéu. Olha, o meu amigo foi buscar o chapéu. Ele está... Já está a durar a cabeça do sono. Vou ter que ir ao hospital também. O meu amigo foi ao hospital e foi buscar o chapéu também. Ele está na cabeça. Ele está na cabeça. Ele está na cabeça. Ele está na cabeça. Ele é eficiente. Ele é eficiente o caralho. Tenho muita coisa nos bolses que não preciso usar. Estás a ver? Ah, manda vire. Manda vire que eu agrandeço. Está onde vai? Epa, como é? Eu quero entrar no tiro. Diga, diga, diga... Nada desse Acho que ele se é roubado, não sabe? Preciso de ajuda A sério? Parece, estamos a chegar Olha, acho que o meu colega tá a ser roubado Tá a ser roubado? Peraí, ele tá a dizer... A onda, a onda, a onda Onde é que estás? Como é? A onda? Onde é que ele tá a ser roubado? Tá a ser roubado ou não? Não sei, troco Vamos a dar como Tá a ser roubado, cheira? Pássimo Não, 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 não foi Não foi roubado, não foi roubado Não foi roubado, não foi roubado Não foi roubado, não foi roubado Pássimo, olha, olha, olha Olha Te fui Vou roubado Não foi roubado Quer roubado? Certo É roubado Não, foi roubado Não, era aqui uns motos do MotoGlobo que me fardaram até aqui no hospital também Não foi, temos alguma boina É para salta ou? Para eu comprar Já tem, já tem, já, já tem, já, não. Dá pra ir ali? Ali? Já, já, já. Está mal, está lá. Esperai, vou meter só a técnica. Olha, vou ter que ir ao hospital, porque eu estou muito assustado. Já dei, já dei. Eu trouxe companhia, é para saltar. Já me desce de um taser? Não, não, ele em princípio acho que vai comprar. Não sei, é para saltar. Ah pá, e tu trouxe assim ao que não sei nós deixamos? É para saltar, é para saltar, é para saltar. Pá, já não te lembra de mim, não pá? Eu não me lembro de ninguém, pá. Ah, você tem amor, é muito curto. E você não me diga assim. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Está lá, com o chefe do camarada, pá. Estou me socorro, pá. 44, aqui é o teaser. Prepara-me o teaser que eu vou ao hospital que eu estou lá sobre. Já vem. Ele disse que te conhecia. Ele disse que te conhecia. Pode ser daqui, colega. Este amigo tem memória muito curta. Mãos para cima, mas é rápido. Passa o dinheiro todo ao meu amigo. É que essa merda está abogado. Passa o dinheiro ao meu amigo, rápido. Onde é que tem que ir ao hospital? Passa o dinheiro. Um. Dois. Vamos até para lá. Oxeiro, ele vai te dar o teaser para cuidar o meu amigo. Ouviste? Ele vai te dar o teaser para cuidar o meu amigo que eu vim ao hospital. Reviste. Um. Um não. Coisas de caminhos-a. Deixem-o. Dois. 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 Agora tenho 3.000 Eu tenho 3.800 Ele deu o dinheiro todo Nós demos o dinheiro todo que tínhamos Onde é que eu me curo? Sério? No hospital? Sério, onde é que eu me curo? Não, não, eu trouxe para aqui Eu trouxe para aqui para a salta era E só precisamente dois tiros, estás entendendo? Ele não é meu amigo, ele não é meu amigo, ele não é meu amigo, mano Eu vou voltar ao meu amigo, ele não é meu amigo, ele não é meu amigo Pássalo dinheiro, pássalo dinheiro Para que? Agora não fazes RP, é isso? E a redzone, tropa? Estás vestido, a partir do momento em que estás vestido, não inventes, não armes. Porque eu posso entrar na minha moto, subiste para cima da minha moto, eu estou com eles. 16, larga o rei. Vaza, vaza, vaza. Oxeira, pode entender como é que eu me curo, mano? Ele foi ao hospital. Eu também tenho que ir ao hospital, digam lá que eu vou aparecer lá. Não é que é para ir te ajudar as ações? 16, diz-me para onde é que eu tenho que ir. 16, diz-me para onde é que eu tenho que ir que eu vou ao hospital. Já te deu o taser, ele. Já te deu o taser. Ah, vai estar na pistola. Ok, então eu já venho. Ah, vai estar ao hospital que eu não sei curar-me, mano. Onde é que eu me curo, cheira? Sei lá, não sei. Estou aqui no meio do hospital, tudo bem, velho. Mano, já temos um refém. Ele vai estar na pistola, mano. Está-se bem, mano, o que eu quero é... curar-me. Ah, eu estou morto, mano. Estou até muito morto. Não tenho carta, não tenho porto de armas, nem merda nenhuma. Não estou aqui de pistola, não. Ele deu-nos para os de armas, filho. De nada. É em baixo ou em cima que tenho que entrar para alguma coisa. Mano, eu sei. Estou aqui. Estou aqui no hospital. Só menos aí estou aqui a fazer, mano. Eu vou sair do hospital e depois entro contigo. Estou aqui no hospital. Estou aqui no hospital. E agora? Estou aqui no hospital. Agora, tem que procurar? Procura um médico, não sei lá. Vamos lá, um médico. Procura um médico, outro lado. Deixa-me sair daqui. Eu já tive visto tudo, cheira. Um grande médico. Tem que haver, mano, foda-se. Estão operações não aqui. Deixa-me ver se aparece aqui ainda. Dois clipes de sair do hospital. Aqui tem as camas do hospital, onde supostamente... Não, agora eu não posso curar. Já ainda não podes. Já ainda não podemos. Por causa do... Será se for... Será se for... Não podes. Estás muito, muito a sura. Estou... Estou de... Nesse que é meu filho. Ah. Já está. Já está. Já está. Estou cá para a esfera. Estou de... Foda, pô assim. Caiu. Já vai, apesar de você, não é safoda. Toca em tiro comigo. Ah, está lá atrás de mim? Tira, não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Onde? Espera aí, anda Não vamos muito lá, é que eu estou tolegado e depois tramos. Eu paro com esse efeito, mano. Muito bem. E agora, aqui a esquerda, primeiro corto a esquerda. Não consigo ver algo. E aqui não vamos. É Ela está pegando Não é? Ahn? E ela está pegando? É uma arma? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O que é que eles estão amando? Estamos prontos. Estão prontos, colegas? É tudo morto! Eu estou um bocadinho a soro, mas que se foda, meu. Olha, já deixei o meu material. Vamos, sai, sai do carro, vamos. Como é que queres que eu saia? Já tens aí o meu taser, meu? Não é. Querem que eu fique cá fora de vigia e escondido? Por causa da polícia, mata a polícia. Epa, desculpa lá. Oh, 16. Claro que tens de ficar cá fora, estúpido. Cala, que burro. Estás me a prender, meu? Tu prendeste-me, meu. Fui de segredo, fui de segredo. Olha, tens o meu taser já, meu. Já, já, tenho. Estou com o taser no bolo, se estás a ver. Não, mas deixa lá, deixa lá, meu. Eu fico só aqui a ver. Mas eu tenho o Tayden, para que eu busco. Queres que eu fico só? Deixa-me acima. Tu vais dar info, ok? Vais-nos dar info. Eu vou ficar de carro, meu, cá fora. Ok, deixa-me tirar... Vou ficar só a ver, cheiro. Vou ficar só a ver, vou ficar só a ver. Devo puxar a mão antes que eu morra. Obrigado. Sou eu. Hã? Dá-me com o porto do braço. Oh, tem calma, tem calma. Não, eu estou a tentar agajar posição para estar repostando. Oh, não, tu vais ficar cá... Mano, eu é que vou ficar cá fora e não tenho pistola nem nada, cheira. Oh, não é, mano. Sou eu. Mas eu tenho... Mas pronto, tu não tens pistola nem tenho um tipo de informação. Eu vou ficar só a dar info, só a dar info, o que ele diz. Pronto, isto está assim. Eu não tenho que pistola, não tem nada, eu estou a sorro. Estás a sorro, meu? Vai ao hospital. Isto está a ter um assalto. Não dá, não dá. Fui ao hospital e não dá. Isto está a ter um assalto agora. Ah pá, eu tenho que ser eu a ensinar-te como é que se faz. Tenham calma, nós vamos ficar aqui. Tu falas mais, estás a perceber? Ah, está bem, desculpa. Isto está assim. Se tu colaborares, estás aqui vivo, ok? Colabora e ficas tudo aí. Os meus camaradas já vêm aí, preocupem. Oh, mas não ar, mas não ar. O que é que fazes aqui, vamos? O que é que fazes aqui? Encosta-te à parede, vamos, vamos. Encosta-te à parede, vamos, vamos. Não, não fazes nada, encosta-te à parede. Não, não fazes nada. Posso recostar? É o base, irmão, é o base. Não, encosta-te na parede, bro. Tem calma, bro. Posso acolher, está a ter um miramel. Estavas aqui a fazer o quê? Vá, isso é rápido. Vou pôr mais de máscara e o caralho que é. Esta aqui é o Carnaval. Epá, olha, passa lá a pistola, viste? Está a te dar-me a ouvir? O que é que faze? 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 Vá, passa lá a pistola, vamos, passa lá a pistola. Ai, 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 ai. Estes gajos são mesmo maus, meu. Olha, estás a ver este amigo aqui? Olha, se eu não queres ir como ele está, passa a pistola. Rápido, antes que a boca ia venha. Anda rápido, senão anda a baixar um soco de foda, pá. Mano, espera aí, filho, fica a alma. Eu não fiz nada, filho, só estava a passar aqui, fica a alma. Rápido, bro. Passa logo a pistola, bro. Nós temos mais que fazer, é, pá. Só estava só a passar aqui. Estava só a passar aqui. Oh, refém, vai para ali, ok? Oh, camarada, controla o refém. Passa lá as pistola e podes ir para casa. Oh, camarada, será que podes ficar a ouvir se a mãe não... Pronto, vá, rápido. Passa a pistola rápido, a viste? Tu estás fodido, velho. Mano, eu não tenho pistola, velho. Tens sim pistola, dá lá a pistola, viste? É preto, sai da minha vera, velho. 92 encosta, desencosta. 92 que é isso? E agora, tens a pistola ou não? Vais dar a pistola ou vai ser preciso te matar e vai ser preciso de tal outra? Ou não, bro. Tens a pistola ou... Tens a pistola ou... Tens a pistola ou... Eu vou falar com ele ali. Eu vou falar com ele ali. E nós já vemos se ele tem pistola ou não. Tu entra. Entra, rápido. Vai ser uma bom morte. Cheira, deixe-me pôr na malta já do queixo? Não posso. Pode ver quem é que se passou a cusar. A gente quer passar a puta de uma arma pra mim... Estou aqui cheio de foguete de soro. Deixa para as pontas das maldas direitas. O que é que foi, cheira? Matou-me. Quem é que te matou? Quem é que te matou? É um atropelar. Quem é o 78? Vou atrás dele. Está bem. Mataram-me. Matou-me uma colega, meu. O 78 matou-me uma colega. O quê? O quê? O quê? Mataram-me. Não deixem-me para mim. A ver que vão me roubar. Olha. Oh, meu Deus. Quem é este gajo, meu? Olha. Matou-me. Mano, olha. Vai. Quem é este filho da puta? Está bem um frio do caralho. Eu vou falar-se. Puta-me. Foda-se, meu. O que é isto? Mas tudo morto e o caralho. Então, olha o filho da puta está a matar tudo, meu. A sério, peraí. Eu vou falar com você. Aquele é só. Pode. Ando aqui, ando aqui, ando aqui, ando aqui. Ando aqui, ando aqui, ando aqui. 44. Se gostas de entrar mais uma vez, eu vou aqui. Obrigado, meu. Oh, e o refém? E o refém? E o refém? O noclips? O noclips? O noclips? Obrigado. Fiz um refém agora mesmo. E o gajo fugiu. O gajo. Vai ser este aqui? Oh, meu Deus. Oh. Oh. Olha aí, pá. Não sou eu, não. Ajuda-me. Estava aqui o gajo. O gajo de desconecto. Eu ia estar aqui com o gajo. Mano, cheguei aqui com o carro. Foi o gajo de desconecto. Esse gajo era o refém, mano. Vai dar a camota. Como é que ele chama-se? É o terror quantas? Como é que chama-se? É o terror quantas? É o terror quantas? Qual é o ID? Não vi, não vi. Este aqui é o ID. Parece que ele está aqui para atacar. Podemos atacar. Podemos atacar. Mano, é que esse gajo chegou aqui e eu disse, passa as armas ou mate. Passa as armas ou mate. Esse gajo começa a falar, a falar e vem o gajo e mata-nos todos. Tipo, moto. 78, ok. Olha, tem o outro. Olha, tem o outro. O que é que tivesse? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Não, não. Não, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Tantas pessoas para o assalto, pai. Vou ver, vou ver. Tu não fostes mais, já viste. Eu não fostes mais. Não, eu já... Já viste mais. 44. 44. 44. Ah, está quieta, ouviste? Anda para o alicante, ouviste? Fique quieta aí. Ih, está a ameaçar. Não está admitido, pai. Está a ameaçar. Eu já disse que eles são todos mortos. Eles nunca quiserem. Quem é que é este, meu? Ah, está um primo. Meu. Eu já te disse que tu espera daqui aos meus camaradas, quando os meus camaradas virem. Quem é que me fodou a puta da mota? Quero saber quem é que estava aqui na mota. Sim, eu quero ir. 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 Olá, Admin. Dá a... Dá a fixa, por favor. Olha, podemos iniciar o assalto? Ora, sim. Vamos, vamos. Estou aqui a entrar, refém. Olha, onde é que eu fico? Eu me fico cá fora. Ok, oh, oh, oh. Bora, bora. Este é um do motacoa comigo. Bora, bora. Bora. Eu vou iniciar o roubo. Faz barra... Isto mesmo. Iniciar? Ficamos cá fora, nós? Olha. Não sei, tu vai tipo... Vai para ali, para a parede. E ficas ali tipo... A feca para só dar IV. Só passar IV. Dar IV a falar contigo. Te escondes. Fica tipo aí. Faz uma animação de fumar ou assim. Está a ser bem. Vou cobrir as bordas traseiras. Fumar não é que está a fumar, meu? Eu não tenho que fumar, mano. Aqui. Faz uma afumarada. Está a vir a policia. Estão a vir todos? Estão a vir todos. Estão a vir todos. Estão a vir a todos. Vou-me, vou-me, vou-me. Estão a vir as policiais. Estão pro lado de mim. Estão pro lado de mim. Estão a vir a casa à coberta. Estás a vir também. Eu aqui estou bem disposto. Estão vendo? Estou bem disposto. Vou para o outro lado da rua. Estou sempre a parar de fumar. Vou para aqui. Vou para aqui de escolhidinho. Só fumar na vinha. Aqui vejo quanto é que chega. Já tenho alguns policias. Quem é que está cá fora? Meu? Estão dois. Estão duas policias à porta. Está a chegar mais um carro. Chegou mais um carro. Saiu um do carro. Estão três. Estão aí pelas traseiras. Acho eu. Ok. Tem uma porta traseira. Tem que sair. Estão a aperturar as portas traseiras. Ainda ninguém entrou pela porta principal. Estão pela porta traseira. Já entrou? Acho que foi nessa direcção. Cuidado com a porta traseira. Cuidado com a porta traseira. Vê se vai entrar na porta traseira. Eu não consigo. Estou a ver a porta da frente. Mas como foi para essa direcção? Ele quer entrar por aí. Um. Um sozinho. Vamos para um. Cuidado então. Estás. Estes caras parecem que têm um sofá às costas. Ou o caralho mano. Os policias. Não sei o que é que eles têm. Chegou mais um carro? Chega. Um quatro. Chegou mais um carro. Um quatro. Saiu um do carro. Estão três à frente e um atrás. Estão na traseira? É esse que eu te disse. Estão três. Três na frente. Estás na vida. Posizes dizer onde está? Posizes dizer onde está, mais ou menos. Mano, não sei. Se foi nessa direcção agora eu não tenho o ângulo. Eu vou tentar passar para o outro lado da estrada. Espera aí. Ai que eu vou tentar passar para o outro lado da estrada. Eles vão entrar. Eles vão abrir. Eles vão abrir fogo. Eles estão a entrar 3. Chega-me a andar de vangar. Como é que vai andar de vangar meu? Ai eu estou no dobro. 3 à frente e o das traseiras não estou a ver. Então me vejo as traseiras. Como é que eu vejo as traseiras? Parece que os gajos estão tipo com umas capas ao caralho. Manda foto. Parece que estão tipo com uma cena de Spider-Man ao caralho. Manda uma foto por favor. Manda uma foto da tua visão para a porta das traseiras. Olha aqueles que estão tipo encapados. Chegou mais um. Chegou mais um bofia. Estão 4 à frente. Estão a passar daqui. Despercebido lá frente. Parece que estão com umas capas. Viste a foto. 1,2,3,4 à frente. Estão a passar daqui. Despercebido lá frente. Parece que estão com umas capas de capas. 1,2,3,4 à frente. 2,3,4,1. 2,3,4,1. 2,3,4,1. 1,2,4,1. 2,3,4,1. Estão a passar daqui. 2,3,4,1. Não estou a passar daqui. 3,3,4,1. 3,4,1. Ouviu isto cheira? Mas o que é que estes gachos tem meu? Tudo de equipados. Nem sabem o que é que estão a fazer mano. Acho que chegou o chefe deles mano. É o botar na porta. O carro cancelado? O carro é que ficamos de lado mano. Eu vou te mandar uma foto agora. Eu parei aqui. Não tem televisão nenhuma. Não tem zoom aí. Não se preocupe. Olha como é que está o bofia mano. Olha como é que está o bofia mano. Parece que está tipo com umas merdas. Não, não, não. Não, não, não. Ficamos lá em cima. Damos bait. Damos bait. Eles vão entrar por trás. Eles não vão entrar por trás mano. Eu não sei como é que eles ainda não se desbofiaram de mim. Eles estão a sair. Eles estão a sair nas traseiras. Estão a sair nas traseiras. Estão a abrir fogo. Estão a abrir fogo. Estão a sair. Estão a sair. Estão a sair. Estão a sair em cima. Estão a sair nas traseiras. Estão a sair nas traseiras. Onde é que está? Matei-te por ordens. Tenho ordens para matar. Tenho ordens para matar, matei. Balearam dois amigos meus. Também posso fazer isso. Me dá começar a matar reféns. Onde é que está mano? Não me importa se está vivo ou não. Por que isto é uma puta de uma balula. Por que isto é uma puta de uma balula. Foi atropelado. Deve a porta da frente. Foi atropelado. Foi atropelado meu. Foda-se. Diz ao gajo. Passaram aqui uns gajos que me atropelaram. O que é isto? 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 Está toda morta? Tudo. Tudo mesmo? Vou confiar. Eu agora também estou morto. Vou sair. Eu acho que está tudo morto. O chefe. O chefe limpa tudo. O chefe limpa tudo. O chefe limpa tudo. O que é isto? 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 Para não colocar um gajon? Não consigo não. Espera aí. Eu vou começar. Vou tem-que despachá-o. O que foi? Ajuda, ajuda. Olha aí. Ok, ok. Eu vou te ajudar. Eu posso te levar em um nome? Não, não é? O que foi? O que foi? O que foi? Não, não é? A 69 vai estar quieto. Eu virei, eu virei, eu virei. Foda-se, estou aqui estendido no chão, atropelaram. Eu sou o único vivo. E sério, morreu tudo? Claro, eu virei tudo. Estava uma metralhadora, não sei. Onde, mano? Que viram, tipo, nossa equipa estávamos em vantagem, e para a policia toda sem morrer nenhum. Não dá para roubarar, mas... Esse metralhador é que limpou, mano. Que é madeira, mas não há mais essas metralhadoras. Estou aqui tentar ajudar. Bom, como é que não dá para roubarar? Olha, está aí. Olha, elas têm que estar guardadas na mão. Olha, elas têm que estar a meter-se a pé. Não percebo, está morto. Está aqui estendido, meu. Pode chamar o INEM. Quem é que está? Quem é que quer ser roubado? Quem é que falta ser roubado? Quem é que falta ser roubado neste queixo? Eu roubo tudo, tudo. Agora eu roubo. Nossa, eu fiz 72 mil, mano. Tenho 72 mil na mão. Como é que fiz? Agora eu roubo os gajos. Eu roubo estes gajos. Já acabou esta merda de RP. Deixa o Fox. O Fox era um clima. E diz-me. Queres que roubo, mano? Não, não, não. Estou tranquilo. Estou tranquilo, ok. Amor, rouba-me a mim. Já usaste tudo de pé. Já lhe chegaste. Eu vou invasar. Depois vou ter contigo. Eu vou invasar, mas que vou rir. Diz-me. Anda cá, anda cá. Está brincando. Está brincando. É, é. Tem que ir ao banco. Tem que ir ao banco. Primeiro tem que ir ao banco. Tem aqui um banco. Chefe, chefe. Oh chefe. Eu vou me deixar aqui a mim. O que é que foi? O que é que eu faço para recuperar a vida? Chefe. Oh chefe. Ah pá, foda-se. Ah pá, ele passa assim a polícia em cima de nós. Foda-se. Estou a ficar fulido com esta merda, meu. Eu vou ligar o enem. Eu tenho que ir ao banco. Tenho que ir ao banco com esta merda. Eu tenho que ir ao banco com esta merda, meu. Per ai, per ai, mon. Ja veus, ja veus. Calma, calma. Calma, 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 tem aqui 10 mil que vai entregar. Espera filho, espera filho, bora vim, bora vim, bora vim, bora vim. Não é por nada, mas há gente aqui precisa de... Já estou de pé, já estou de pé, sou eu. Quando é que eu nasci? Já estou aqui, estou no hospital, mano. Agora fica bem linda. Mota ao clube, mota ao clube. A quem é que tem que pagar os 10 mil que faltam? Faltam 10 mil, tenho que entregar 10 mil a alguém. Mas porquê que é uma patada mamada? Uma patada mamada, primo. Chamos, puxos para aqui, sei lá quantos ideias dele. Então olha o EVS com as copas, que se fode. Olha o 75, 82. Oxeiro, Oxeiro, é para ir tirar o motoclube? É. Foda-se, isto está na merda. Deixa-me pegar aqui um carro. Vamos ver se não é alguma guita. Quem é que me está a querer... Quem é que estou a querer 10 mil? Eu tenho o carro todo fudido, cheira. É a ti? 44. Acho que tenho o carro todo fudido. 44, estás bêbado, mano? 44. Estás a brincar? Estás a brincar? Porquê vou ajudar, Xenas? Estás bêbada ou quê? Eu roubei o carro. Estás a brincar? Estás a brincar? Estás a brincar? Porquê foi o meu ID? Porquê foi o meu ID? Eu não estava cheirinho, filho. Acaba de seponar? Desrespeita aí. Ele matou num hospital. Um gajo chamado Leandro que estava aí de moto. Ele matou. Toda a gente. Para dar a vocês. Para chegar a quem organizar e dar a toda a gente. O que é que se passou a cheirar? Já te quero fuder. Não, não. Só tenho um tipo de pistol. Uma pistol. Não tenho mais nada. Não dá para roubar M4. Não dá para roubar nada. Aquela merda foi assim. Aí dá? Então porquê que eu não as tenho? Tem cocaína, tem quase cocaína. Desalzema-me então, foda-se. Achas que eu ia roubar alguma coisa? Estás burro ou? Pega filho. Não tenho nada. É quem é? Do 6 ao 44. Pode me dar uma boleia se faz sabor? Dá uma boleia para o motoclubo se faz sabor. Dá uma boleia bro. Não, entra aí. Entra aí, entra aí. Por que queres boleia? Pode ser para o banco mano. Pode ser por favor. Mete aí, mete aí que o banco não sou nem que é de acordo. É aí à frente já. Vai sempre frente. E aí à esquerda já. E aí à esquerda. É aí, obrigada. Ai, 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 ai. Graças, sorry. Fica bem. Fique bem. Oh meu. Mas que é, tens de... tens de algum problema? Desculpa aí mano. Para te celerar. Encana maluco! Desculpa. Não percebe. Não percebe. Está cheio? Estás na outra clube? Não estás? Está cheio? Estás na outra clube? Não estás? O que é que eu tive? Onde está o leito? Vai lá. Não tem nada. Estás nas ruas. O que é que é que é? Estás no leito. Estás no leito. Vai lá. Está no leito. Estás na dentro. Se preciso descansar um pedacinho O meu subchefe e o meu subchefe Se qualquer dúvida podem falar com eles Olha foda-se, eu estava cá fora Foi uma música rindo A tirar lá a informação A atropelar-me Fiquem bem Fiquem bem Hernandes, quero que esteja contigo É na rocheira Estás mudo no TS Estás mudo no TS Lucas, estás mudo no TS Não estou a abrir um TS Estás a rolar no TS Estás... 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 Estás no bichero O que é? 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 O que é este tempo contigo? Desce de tudo que roubaste Tem já alguma coisa para mim? Pega Mas o que é? Corrubei-lhe o assalto ou não? Pega Pistolinha? Rouba-lhe Rouba-lhe tudo Mas o que é? Tipo... Primeiro é o body ou o ammo? Body, né? Mas o que é? Corrubei-lhe o assalto para os veres? Cheira... Roubei-lhe o assalto Não correu uma aqui toda a gente Mas e dinheiro? Rouba-lhes com dinheiro? Tinha aqui 54,000 Hã? 50,000 E o gajo... O gajo estava a tripar contigo por causa do quê? O que é de milk? O que é de milk? O gajo é algo? Têm 5 erros? Qual é de algum que eu tenho na mão? É? Coisas de milk? Boa. Estão só de pesquisar Se quiser mais, peço um pouco de tempo Oh não é só para ter algum aqui O que é que a taxa perdeu a tua nua em casa? Você está fazendo por coisa com drogas Ah mano, eu vou ir lá, ali em baixo, onde é que foste? E eu fico aqui. Ah, eu vou ir lá na puta da bomba, não vejo. Vamos voltar alguém a nós agora mano. Todos os dias que podem ter nem a questão de volta, não podem pedir a Bebna, nem a PSP, nem a Génia, nem a stuff também. Eu soube que eu sei lá, eu vou ir lá para a Bociceligar. A se eu vim? Tá se eu vim, eu vou eu vou paga-me. Ba, não, eu vou ir lá para a Bociceligar. Eu vou ficar bem. Obrigado, eu vou vir.